A vacina contra a gripe foi liberada para todos os públicos a partir dos seis meses de idade. Nós mostramos aqui na semana passada que as UPAs estavam lotadas de pacientes com sintomas de gripe, né? Essa é, inclusive, uma determinação do Ministério da Saúde, justamente de tentar reduzir o número de infecções. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, porque ela está, nesse exato momento, em um posto de vacinação para a gente sentir a movimentação nessa segunda-feira. Mônica, eu até tinha comentado, inclusive, sobre isso na semana passada com você, quando você tomou a sua vacina, que já que o público que era prioritário não estava atendendo a demanda, que fosse liberado para que todo mundo pudesse tomar a vacina e ficar em dia aí, quem quisesse, para todos. E parece que a coisa aconteceu e a movimentação aumentou. É isso, Mônica? Pois é, Wilson, né? Liberou, a gente até falou, você falou realmente que era bom liberar, porque se prendendo apenas aquele grupo prioritário, muita gente queria tomar, não podia ainda, mas agora o município liberou a partir dos seis meses de idade, pode tomar contra-influenza, ficar protegido. Aí agora, por livre demanda, demanda espontânea para as pessoas virem até esse ponto de vacinação, onde a gente está, que fica num shopping no bairro da Mangabeiras. A gente vê que a movimentação está bacana, né? Não tem tanta gente, mas já tem uma filazinha se formando. Eu pedi para o Cabelinho acompanhar aqui, para a gente saber o pessoal que está na fila já. Eu sei que tem duas Isadoras aqui na fila, já cheguei, uma disse, ah, estou rouca, mas a outra consegue falar. Veio tomar o que hoje? A influenza ou a Covid? Oi, boa tarde, eu vim tomar as duas. Agora que abriu para todas as idades, é bom já ficar prevenida, né? Isso, tomar todas as vacinas que tiverem disponíveis. Aí hoje tomar logo as duas, influenza e Covid? Exatamente. Muito bem, Isadora, obrigada. A outra Isadora que está com a voz ruim, correu, diminuiu, foi Isadora, deixa eu chegar aqui. Hoje está vindo tomar qual, a bivalente ou a influenza? As duas, as duas. Qual a importância para você dessa imunização? Com certeza, porque depois que começou a vacina, o número de mortes de casos de Covid diminuiu muito. Então, eu creio que seja essencial essa proteção, tanto da gripe quanto da Covid. Muito bem, aí dando bom exemplo. Obrigada, Isadora. Está vendo? Sua voz ficou boa rapidinho. Muita gente vindo até aqui agora que já liberou, né? Para todas as idades, porque na semana passada só podia tomar o público prioritário, né? A partir de 60 anos, quem estava nos grupos prioritários. Vamos conversar agora com a Cidilane Santos, ela que é enfermeira, está responsável por esse ponto de vacinação hoje. A procura contra a influenza melhorou depois que liberou a partir de hoje para todas as idades? Boa tarde. Boa tarde. A procura já estava boa em relação à influenza, mesmo sendo para grupos prioritários. Mas agora com a abertura para a população geral, espera-se que venha bem mais. Estava variando em torno de 500 a 700 doses no dia. Esse é um número bom, né? Já é um bom começo. Claro. Para quem está em casa e que ainda não se deu conta da importância dessa vacina, Cidilane, qual a importância de se proteger, de se imunizar contra a influenza? É de suma importância, porque além de proteger a si mesmo contra essas frias que estamos enfrentando, nas UPAs está uma grande quantidade de pessoas internas por conta de viroses. Então vai melhorar a sua imunidade e também das pessoas que convivem com você. É uma proteção a mais. E agora que liberou, é a partir dos seis meses que já pode vir se imunizar contra a influenza? Isso, a partir de seis meses. Crianças de seis meses a 11 anos traz a caderneta de vacina e os adultos de documentação e o cartão, caso tenha. Qual o horário de funcionamento desse ponto aqui no shopping? Iniciamos de segunda a sábado, de 9 da manhã às 21 da noite. Mas quem não puder vir até o shopping pode ir em postos de saúde também para tomar? Isso, postos de saúde, no saúde da mulher que está sendo disponibilizado, saúde da criança, no catipraia e também no shopping pátio. Ou seja, não tem mais desculpa para não tomar o imunizante. Exatamente. Cidilane, obrigado pelas informações. E é isso, não tem mais desculpa porque agora a partir dos seis meses de idade você pode vir se imunizar. Enfrenta uma filhinha, é bem rapidinho. Entrega documentação, entrega seu cartão de vacina. Se não tiver o cartão de vacina, as meninas fazem aqui na hora. É super rápido, super prático. E você fica imunizada contra a influenza. Aproveita, já toma também a da Covid, a bivalente, fica imunizada, leva uma no braço, outra no outro e está tudo certo. Está todo mundo protegido, Wilson. Muito bem, Mônica, é legal. Mônica, deixa eu aproveitar que você conversou com a enfermeira aí, a Cidilane, né, que é coordenadora aí desse ponto de vacinação, para saber o seguinte, tem muitas pessoas que estão com Covid, fizeram seus testes e estão com Covid. E a gente quer saber, as pessoas que estão com Covid, quanto tempo elas têm que esperar para tomar, por exemplo, essa bivalente ou a da influenza, se pode tomar, se não pode. Vamos fazer então essa prestação de serviço, que é importante. Importantíssima essa pergunta. O Wilson está no estúdio, Cidilane, quer saber, a pessoa que está com Covid agora, com quanto tempo após esse período de convalescência da Covid, pode já tomar a vacina contra influência e contra a Covid? Trinta dias após. E em casos de sintomas gripais, apresentado febre ou gripe, aguarda em sete dias totalmente recuperada e compara essa unidade. Então passou aquele período que é precisar ficar guardadinho da Covid, trinta dias depois já pode tomar? Exatamente. Se a pessoa tiver tomado já a bivalente, mesmo assim, contraiu a Covid, precisa fazer esse reforço ou não? Se tomou a bivalente, espere-se que ela seja anual. Aí só no que vem que terá uma resposta em relação a isso, com alguma liberação do Ministério da Saúde. Então tá aí. Portanto, se você, obrigado Cidilane mais uma vez, se você está saindo agora da Covid, espera trinta dias para tomar a tua dose bivalente. E se você já tomou a bivalente e mesmo assim contraiu a Covid, se Deus quiser, com sintomas leves, espera agora ou um novo reforço ou então a anual para você se imunizar mais uma vez daqui a um ano. Wilson. Bem, Mônica, muito obrigado. Mônica, agradeço também a Cidilane pela informação importante para a gente aqui. O importante é isso, aproveitar, tomar a bivalente. Se está bem, está saudável, toma a bivalente para poder proteger você tanto das variantes como das subvariantes, que é importante da Covid e é da influência que está liberada para pessoas de seis meses em diante. Então vai lá e aproveita a oportunidade. Obrigado, Mônica. A Mônica está protegidíssima, graças a Deus. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.